Jesus, o mistério revelado Que alimenta minha alma Ele é o meu tesouro É a minha esperança Este mistério me transformou Este mistério minha vida mudou Este mistério é tudo pra mim Jesus Jesus O teu coração E recebo a salvação Este mistério me transformou Este mistério Que a vida mudou Este mistério É tudo pra mim Jesus Jesus Este mistério Me transformou Este mistério Este mistério Minha vida mudou Este mistério É tudo pra mim Jesus Jesus Este mistério É tudo pra mim É tudo pra mim Pelo amor É tudo pra mim Jesus O teu coração O teu coração É tudo pra mim O que é isso?